Agora vou cantar uma música que é uma oração, é uma interação entre mim e Deus. Estou a agradecer a Deus por este presente maravilhoso. Espero que desfrutem, o som não há de ser muito expansivo, mas vou tentar. Não depende de você, depende de você. Estou a agradecer a Deus. 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 Amém. Amém.